Chachaga dos Teclados Caça palmo dessa estrada, eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa, eu levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada dia, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as rédeas de um poçante Lobo na estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada dia, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as rédeas de um poçante Minha vida é segurar as rédeas de um poçante Lobo na estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Adriano Cedes, o moral do Piauí Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém de coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra mil milhados de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar comigo Não diga nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Como esquecer Você De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra mil milhados de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar comigo Não diga nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Como esquecer Você Eu me aguento Os teclados Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino e sem parada Eita perto de chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amém 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 Pedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade pra seguir Os sonhos que sonhei pra mim Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amei 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 Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amei 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 Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amei 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 Sonhei Assim ninguém sonhou Sonhei Como ninguém amou Amei 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 Vindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Essas eu não deixarei você levar Quando alguém falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos não são meus E por isso fico aqui Vou mentindo pra mim Mesmo que esqueça Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Dos momentos que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei Essas eu não deixarei Você levar Essas eu não deixarei Esso eu não deixarei Eu não deixarei aqui Eu não deixarei aqui Eu não deixarei você Toda vez que alguém Vem te perguntar quem mais lhe agrada Nem eu mesmo eu sei Eu já disse tudo pra entender O que me faz ser parecido assim com ele O que me falta é que você procura nele O que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que tem um que lhe adora E esse alguém sou eu Chora paixão Se ele tem seus beijos e carícias Também tenho eu Se ela chora quando está sozinho Também choro eu Eu acho que devemos dar um jeito Nessa situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já disse tudo pra entender O que me faz ser parecido assim com ele O que me falta é que você procura nele O que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que tem um que lhe adora E esse alguém sou eu Essa vai especial a todas as mães Já chaga dos teclados Espere minha mãe Estou voltando O que falta faz pra mim um beijo ser O avalho das manhãs Cobrindo as flores O raio de luar Que era tão meu Um sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola A sampona que eu tocava Deixe o pulho de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida Que o seu filho vai voltar Mãe eu lembro tanto a nossa casa Mãe eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu sei Hoje eu sei Mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive Tudo está aí Pegue a viola A sampona que eu tocava Deixe o pulho de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida Que o seu filho vai voltar Adriano Cedezo O moral do Piauí Já chaga dos teclados Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu preciso saber Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão do amor Para o meu coração Já chaga dos teclados Hoje eu vou ficar Hoje eu vou ficar Muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir Pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir Ela vai partir Pra longe daqui Seus olhos Pintando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Pintando os meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Pintando os meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas Lágrimas vão rolar Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu Quando o ônibus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus Dos olhos meus E olhando a paisagem Em mim vai pensando Gotinhas molhando O rostinho seu Já chaga Dos teclados E é dinamelo Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Adriano Cedes O Moral do Piauí Chachaga Chachaga Dos teclados E é Dinamelo Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega Chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Sem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega Chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Da vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo De perder você Que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Num quarto escuro No meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plataia contra E a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigos Que aplaude E nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer Essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar Esta muralha E receber Das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Num quarto escuro No meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci Você A caso do destino Foi Deus quem Trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Num quarto escuro No meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci Você A caso do destino Foi Deus quem Trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você